Salve, salve rapaziada, é Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, e também a galera que vem me adicionando no WhatsApp exclusivamente para contratar a partir de serviços com estrutura e suporte e configuração pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa. Você que está iniciando agora, está adquirindo o MicroTik e precisa de configuração pro seu equipamento, precisa ajustar as configurações, precisa criar a VLAN, né? E nessa VLAN você direcionar uma rede pra uma parte e a outra rede pra uma outra VLAN. Pessoal, precisando de consultoria, suporte, configuração por acesso remoto, pode me adicionar no WhatsApp e falar diretamente comigo que a gente vê o que você precisa e negocia a parte de serviço, beleza? Também quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado no canal. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, hoje é dia 2 de 1 de 2022, né? Viramos o ano, espero que todo mundo que acompanha o canal aqui virou o ano muito bem, né? Com saúde, primeira coisa, né? O resto é só correr atrás que o ano está iniciando, né? Então vamos iniciar o conteúdo do ano aqui. E aqui, pessoal, fiz uma estrutura que é mais pra um ambiente corporativo, né? Pra quem tem empresas ou quem trabalha prestando suporte pra empresas, né? Onde eu tenho aqui, ó, estrutura roteamento com VLAN MicroTik, né? Então, no canal e Sessla com videoaulas e cursos de MicroTik, beleza? Meu contato pra parte de serviço, consultoria e até os cursos em videoaula é esse aqui, beleza? Bom, galera, aqui é um ambiente muito simples. Eu tenho uma internet, chega no aparelho da operadora, né? Chegando na sua EMU, chega no modem, chega no roteador, enfim. Chega no equipamento que a operadora te entrega pra poder conectar a internet até você. Daqui pra frente é a parte da sua empresa, né? Então aqui você já pode, né, colocar um MicroTik, colocar uma routerboard. E essa routerboard você consegue configurar ela. Pra receber o link de internet, seja ele o link roteado, que a maioria das vezes hoje vem o link roteado, né? Na verdade, 99% das vezes o link vem roteado, tá? A operadora te entrega o modem roteado. Você pluga um cabo de rede no modem. Esse cabo de rede já te manda um endereço IP privado ali, né? Um IP roteado, um IP interno. E aí você já tem acesso à internet, tá? Isso é 99% dos operadores de internet hoje no Brasil e no mundo, tá? Por quê? Porque é pra facilitar a vida das pessoas, né? Agora, se você já é uma pessoa que trabalha com rede, já tem conhecimento e precisa alterar isso, você precisaria acessar esse modem, essa ONU, esse equipamento que o operador te entrega, né? Ter usuário e senha de acesso e fazer alteração se você tiver necessidade de deixar o seu modem ou ONU em modo bridge, tá? Enfim, isso é uma explicação. Aqui, pessoal, no microteak, você vai configurar a internet puxando do seu modem, tá? Do seu modem, da sua ONU, do seu equipamento que chega à internet. Então, né? Chegou a internet no seu equipamento lá que o operador te entregou. Você sai com um cabo de rede, você pula um cabo de rede em uma saída desse equipamento e coloca no seu microteak, no seu roteador microteak. No seu roteador microteak, você vai iniciar as configurações dele, tá? E aí, você primeiro configura a internet, faz a liberação da internet, configura o firewall, configura o NAT. Aí, se você for trabalhar com VLANs, pessoal, aí você vai configurar a VLAN dentro do microteak e vai rotear, né, o endereço IP de cada VLAN que você vai configurar. Então, por exemplo, criei a VLAN 101. A VLAN 101 vai vir pra esse lado aqui, tá? Aí eu posso colocar o lado da parte financeira aqui, né, da empresa. Então, vai sair numa VLAN, tá? Vou isolar essa VLAN e esse bloco de IP vai chegar no switch e o switch vai distribuir pra esse ponto aqui. Lembrando, não é só a configuração de microteak. Se você for trabalhar com VLAN, você precisa entender que o microteak é o roteador. E você precisa entender que você precisa de um switch que faça VLAN. Por quê? Se você não tiver um switch que faça VLAN, isso aqui não vai funcionar dessa forma que está aqui, tá? Porque aí você precisa configurar as VLANs de acordo com o que você configurou no microteak pra poder entregar pro setor da empresa, né? E aí, nos computadores, não é preciso fazer nada. Porque cada computador vai pegar o endereço IP de acordo com as portas do switch que está configurada aquela VLAN definida no microteak e definida dentro do switch. Muita gente não sabe fazer isso, né? Eu tenho um curso em videoaula passo a passo. Como que vocês fazem pra configurar isso no microteak e configurar um switch ou uma outra routerboard como VLAN, né? Utilizando o microteak, né? Não é configuração de VLAN de outras marcas, né? Não é configuração de VLAN de um tricom, de um HP, de um Cisco, não. Aqui eu trabalho com o microteak, então eu me baseio em cima desse conteúdo, tá? Mas no vídeo aqui eu explico pra vocês que vocês precisam configurar o seu switch pra se comunicar com a VLAN que você configurou dentro do microteak. Essa VLAN dentro do microteak, pessoal, vai ter um bloco de endereço IP de saída, vai ter um DHCP ativo pra ela, enfim, e isso tem que chegar até o switch. E o switch vai fazer o encaminhamento da VLAN. Por exemplo, a VLAN 101 sai com IPX, né? E vai pra rede X. Aí você tem a VLAN 102, que vai sair um outro bloco de endereçamento IP, né? E vai sair em outras portas do switch, num outro setor da empresa. Fazendo divisão e você pode isolar a comunicação, né? Dentro do microteak, que é o roteador de borda, que é onde você entra com a internet, onde você libera a internet, onde você pode fazer bloqueio de sites pra rede toda, entendeu? Então aqui você consegue fazer toda essa parte, né? Gerenciar a sua rede. O microteak é um roteador muito bom. É um roteador considerado de linha profissional. Por quê? Porque você tem as opções de configurar vários tipos de protocolos e serviços dentro dele. Por exemplo, estou configurando aqui o microteak pra fazer o roteamento corporativo, né? Roteamento, endereçamento IP, VLAN, VPN. Você pode configurar VPN nele. E se você está fora ou pessoas que estão fora da empresa e precisam acessar a empresa, pode se comunicar através da VPN, tá, pessoal? Então, o microteak é uma das soluções mais baratas pra esse ambiente corporativo, né? O que diferencia um pouco é você aprender a configurar isso da forma correta, tá? Outras coisas que as pessoas não entendem muito é o quê? Às vezes as pessoas acham que o microteak pode fazer muitas misturas, misturebas. E não é assim, pessoal. Tem que respeitar a limitação de hardware do equipamento. Tem que respeitar configurações seguindo suas ordens naturais, entendeu? Às vezes as pessoas querem misturar um monte de configuração e acham que é possível. Não, tem coisas que saem da forma do padrão de network, de rede, enfim, dessa parte de infraestrutura. E não é aceitável em configurações, tá? Então, a primeira coisa, a pessoa tem que pegar, se informar, ter uma base um pouco melhor pra poder entender um pouco mais sobre o equipamento, pra ver se o equipamento atende as suas necessidades. Mas de cara eu falo, o microteak é um dos roteadores mais completos que tem no mundo, assim, né? Que você pode utilizar vários serviços, né? Por exemplo, fazer VPN, client serve, fazer VPN de site to site, fazer VLANs, vários tipos de VLANs ali, fazer VLAN sobre VLAN, fazer configuração de links balanceados, ativar até uma página de hotspots básica do microteak em uma determinada interface. Então, meu, é um equipamento bem completo, bem interessante, né? Igual eu tô falando, tem que saber respeitar as limitações de hardware do equipamento. Por quê? Porque isso daí é uma das coisas que as pessoas passam por cima. E acha porque a microteak vai te atender no nível 100% ali, full, né? Não vai, né? Tem coisas que ele não consegue te entregar. Por isso eu falo, dê uma olhada no equipamento que você tá buscando, lê a descrição, busque informação, né? Antes de você comprar um microteak e colocar na sua empresa, tá? Não compre qualquer microteak baseado em preço. Se você tá querendo preço, então é melhor você ficar com o seu roteador que você usa hoje e fica sem a solução do microteak, tá? Porque assim, microteak não é só preço, pessoal, né? Ah, esse aqui é o mais barato que o outro, vou pegar o mais barato e vou colocar na rede. Não, não é assim que funciona. Você tem que entender a sua necessidade. É igual eu falo. A necessidade de uma empresa, de uma pessoa ali que usa microteak em determinado assunto não pode ser a necessidade da outra pessoa. Então, cada pessoa, cada estrutura, cada empresa tem uma necessidade nessa parte de sistemas, enfim, sistema de gerência, sistema de controle, sistema de rede, roteamento. Então, cada empresa tem a sua necessidade, nunca é igual a outra. Já vieram me perguntar se eu vendia script de configuração de loadball. Eu falava que não, não vendo script, porque isso pra mim é uma coisa que não dá certo e não adianta. Eu poderia fazer um script aqui e vender lá por um valor simbólico lá e ganhar uma grana. Só que não adianta. Por quê? O cara vai ficar me enchendo o saco, entendeu? Por quê? Porque ele vai colocar a configuração que eu monto aqui no ambiente, ele vai jogar na rede dele e às vezes a rede dele não é igual eu muntei aqui. Então, é lamentável pensar dessa forma, entendeu? Então, pra você evitar injeção de saco, dor de cabeça, a pessoa te, né, ali, ah, comprei um script, mas não tá funcionando, mas aí o problema é seu, porque no meu funciona, entendeu? Aí fica um negócio chato, né? Então, pra evitar esse tipo de conversa fiada, e ser um negócio mais profissional, com mais qualidade no serviço, tem opções aqui, contratar o serviço de configuração que é feito lá, é feito por acesso remoto, mas dentro da rede do cara. Então, você acessa remoto do computador do cara, você vai configurar aquele equipamento de acordo com o que ele tem lá. Eu não vou mandar o script pro cara, entendeu? Porque o script, velho, não adianta. É coisa de amador, é coisa de pessoas que não estudam, é coisa de pessoas preguiçosas, que não querem um serviço de... Tanto a pessoa que contrata, que não quer um serviço de qualidade, e quer pagar barato, quer pagar, quer comprar a preço de banana, né? Banana tá caro, mas enfim. Comprar a preço, a mixaria. Ah, vou pagar aí, vou dar 50 reais pro cara, o cara configurar pra mim, pra eu ganhar mil reais por mês. Cara, não tem condições, não tem... Essa ideia não bate, entendeu? Não adianta. Você só pensa em você, a pessoa... Pensando nessa ideia, a pessoa tem a ganância, entendeu? Porque ela quer ter um custo ali de 50 reais, mas ela quer ganhar 5 mil por mês. Então, a ganância dela acaba não batendo e ele fica na mão e não consegue chegar onde ele quer chegar. É assim, pessoal, que funciona, entendeu? É igual o mercado financeiro. Não adianta você... Você pode ter ambição das coisas, mas a ganância te derruba. Então, a ganância, você vai perder com isso. Se você não é uma pessoa que estuda, que tem uma mentalidade boa pra esse pensamento, né? Fala assim, pô, eu vou fazer investimento, não vou gastar. Eu vou fazer investimento em cima de uma situação que vai me dar um retorno. Não vou gastar dinheiro, né? Se você pensar, tô gastando dinheiro pra me ganhar um trocado. Não. Você tem que pensar, tô fazendo investimento em cima de uma situação que vai me dar um retorno de X%. Ah, não sei trabalhar com porcentagem. Então, precisa aprender. Precisa ter aulas de consultoria de porcentagem, de custo-benefício, custo de payback. De, ah, eu gastei X, em quanto tempo eu vou ter o retorno desse X se eu chegar a atender X clientes. Então, é uma parte de gerenciamento financeiro, né? E muitas pessoas que eu conheço, que trabalham com isso, não sabem administrar isso. Assim, eu conheço muita gente, tô fazendo esse tipo de conteúdo há muito tempo. O canal tá limitado ali a 40 e poucos mil assinantes, mas tem bastante acesso, mas é um canal muito específico, né? Tô até pensando nesse ano, colocar conteúdos mais diferenciados também. Não deixar só vídeo-aula de microtique. Não, vou começar a colocar conteúdos diferenciados. Não vai perder o foco. O foco do canal é passar informação, entendeu? Referente ao que for, né? Então, a ideia é tentar explicar algumas coisas, porque não vai sair do mercado de você estar investindo e tendo o seu retorno em cima do seu investimento. Então, é igual eu falo, essas pessoas que estão buscando, direto pessoas me adicionam e falam, vende script. Eu não vendo script, velho. Ah, o cara do Mercado Livre vende. Compra com o Mercado Livre lá, fica à vontade. Não vou fazer script e mandar pra você, aí você vai ficar aqui, ó, não funcionou, não deu erro, não sei o quê. Não rola, esse negócio é coisa de amador, é coisa antiprofissional, entendeu? Às vezes o cara pegou um script que alguém postou aí um TXT aí e o cara tá vendendo lá na internet e o cara não entende nada do que tá lá. O cara não estudou pra isso, o cara não entende. Deu pau, o cara vai falar assim, como é seu, velho? Se vira aí, aqui funciona. E aí, se não funcionou aí, dá seu pulo aí. Ponto final. Você não vai poder falar nada. Simplesmente isso, pessoal. Então, pra mim, no meu caso, isso não funciona comigo, porque eu prezo pela qualidade do que eu faço, né? Então, a pessoa me procura, me adiciona, vê ali, fala o que precisa, eu faço algumas perguntas pra entender, e aí, eu vou lá e solto, né? Eu passo lá o valor do orçamento referente àquela situação. Quer, velho? Quer? Não quer? Tem quem quer, velho. É assim que funciona. O mercado é aberto e tá disponível pra todo mundo. Tem muita gente, né? E o legal que você, quando você trabalha com internet, você tem conteúdo de qualidade, você não fica limitado a um estado, a um bairro, a algum local, só porque você fala português ou não fala inglês, sei lá, enfim. Você consegue ultrapassar a internet com o YouTube, é uma coisa sensacional. Consegue ultrapassar barreiras, né? Então, eu estudei um período de inglês na minha vida, na minha vida, pra poder viajar com a minha esposa, com a minha família e tal. Meu, eu estudei um bom tempo, vamos supor, né? Eu estudei um tempo legal. Então, pra onde, qualquer lugar do mundo que eu for, que falar inglês, eu vou me virar, vou sair bem, vou me alimentar, vou comer, vou pagar a conta, vou pedir informação pra onde ir, pra onde voltar, porque eu estudei, fui buscar isso, entendeu? Então, é a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu consigo, por um país, me comunicar com pessoas que falam inglês, eu consigo me comunicar com pessoas de outros países que precisam de configuração na área, né? De microchic, roteamento, enfim, nesse tipo de serviço. E isso é o que eu falo, o YouTube, a internet quebra as barreiras, né? Aí a pessoa só não pode ser preguiçosa, tem que estar estudando, buscando conhecimento, e buscando a cada dia que passa a melhorar. E aí o seu ticket médio de retorno vai aumentando, né, galera? Então, tem tudo isso nesse meio também, tá? Então, é bem interessante que vocês entendam isso, né? Pessoas que buscam por script, que buscam pela facilidade, pela coisa mais fácil, pela coisa mais simples, assim, não acaba caminhando, acaba estacionando, parando ali, e isso a pessoa acaba se frustrando, né? Falando, pô, não dá certo, o bagulho não rola, o bagulho tipo... Mano, não tá virando aqui. Por que não tá virando? Você tá agindo de forma errada, você não tá pensando, né? Você tá tentando buscar uma solução sem fazer investimento e ganhar muito. Não rola, não adianta. É uma coisa que não tem nexo, entendeu? Não tem nexo, é assim que funciona, galera. Então, aqui, é uma estrutura, né, que eu falei pra vocês aqui, de VLANs, né? Quem tem interesse em aprender a fazer esse ambiente, eu tenho um curso em videoaula, conteúdo privado, que eu gravo os meus cursos, né? E o curso está disponível, não está disponível, o site está fora do ar. Por quê? Porque tô tirando férias, né? Descansar, curtir a vida, não é só ficar gravando conteúdo, atendendo as pessoas, enfim, tem que curtir a vida, porque a vida passa, pessoal. E quem não curte a vida, infelizmente, né? Na hora que chega a sua hora, aí você, tudo que você fez foi em vão, ficou parado, porque você não soube aproveitar também, né? Então, é, eu faço isso, né? Por esse período da pandemia, ninguém podia mais viajar, tal, agora que deu uma amenizada, já tô vacinado, graças a Deus, eu e minha esposa, todo mundo que tá ao meu redor, né? Toda a minha família que eu amo pra caramba, de coração, eu faço tudo por eles. Todos estão vacinados, agora é a hora de a gente curtir um pouco, né? E viajar com proteção, máscara, todo mundo vacinado, tudo certinho, e se manter, né? Sempre cuidadoso aí, com álcool, máscara, essas coisas, né? E evitar, né? Buvuca. Eu penso assim, galera. Bom, enfim, galera, mais um videozinho pra vocês, de começo de ano aí, né? Espero poder postar muito conteúdo esse ano, e conteúdos diferenciados no canal, e é isso. Beleza? Muito obrigado. Quem curtiu, deixa um like, quem não curtiu, fazer o quê? É assim que funciona, entendeu? Mas deve estar assistindo, mesmo pessoas que não curte, vem e assiste o conteúdo, né? Ou deve ser meu fã, muito meu fã mesmo, que tem vontade de dar um abraço em mim, né? Mas é isso aí, galera, é isso aí mesmo, tá? Valeu, e até os próximos vídeos. Valeu, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.